Olá amigas, estamos no Rose Pet Aula, mais um bloco de mais uma flor deliciosa, que são agora as glicíneas, no finalzinho da nossa toalha, esse é o 29º bloco. E aqui nós temos uma janela que eu fiz para uma oficina da Sália Dumont, já tem alguns anos, e como a gente representa a glicínia à distância, essa coisa bonita de se ver aqui, que são os cachos feitos em nó francês, porque a distância não tem outro ponto para você mostrar essa abundância de cores e de formatos. Então aqui eu acho que deu para representar bem. Só que dessa vez, nossa glicínia na toalha, eu não queria mostrar uma imagem longe. Então eu pensei muito em como eu ia riscar, desenhar essa flor, para a gente poder fazer um bordado de acordo com o que ela merece. É uma das flores que eu mais amo e ela merece a nossa atenção. Então eu decidi fazer alguns cachos bem de pertinho, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a glicínia. Sabe o que ela representa? A glicínia representa a ternura e ela realmente é uma representação linda da ternura. Os gregos, os romanos, lá atrás, eles usavam a glicínia como uma representação do amor conjugal. Interessante, né? No budismo, os ramos são usados na cabeça como um sinal de humildade, como um sinal de respeito e sinceridade em referência ao Buda. Olha só a importância dessa flor. Ela é um símbolo de transitoridade da existência. A gente é muito passageiro aqui nessa vida, né? E a glicínia vem representando isso. Ela floresce entre o outono e o inverno, com flores arrocheadas, brancas, rosas. Depende do país, do solo. Aqui no Brasil a gente vê muito isso, um azul arrocheado. Então, agora vamos mostrar como é que eu fiz a representação dela. Eis aqui a nossa flor glicínia, bem aumentada. Fiz questão de dar um zoom em algumas, alguns cachos dessa flor. Esse aqui bem no brotinho, lá longe. Esse intermediário e esse próximo. Talvez esse mais próximo do que esse. Então, o que nós vamos usar aqui de forma abundante? As cores. Porque os pontos, no vigésimo nono bloco, não tem muito mais o que inventar. Porque vocês sabem que os pontos, eles não são criados, eles são descobertos e inventados. Quando a gente se põe a fazer um ponto e pega o tecido de uma forma diferente, diferente, pensa nele de forma diferente, você já tá inventando uma nova forma de fazer esse ponto. Não inventando um ponto. Você tá criando uma nova forma de fazer esse ponto. E aí, no nosso caso, esse ponto não tem nenhuma novidade. Eu usei dois fios nas flores. E depois, eu vim com um fio apenas puxando uma corzinha por cima. Porque usando dois fios, você sabe que a gente entra e fica marcadinho, né? Principalmente, porque nós estamos usando o ponto caseado. E aí, eu vim com um fio apenas, fazendo uma pinceladinha de cor sobre eles, para que dê uma nuance de cores. Porque o mais importante nessa flor é o jogo das cores. As cores liláses, dando para o rosa, é que fazem toda a diferença na glicínia. E por ela estar agora no final da toalha, não sobra muito espaço para a gente escolher. Ainda mais na minha, que eu fiz questão de fazer bem próximo um bloco do outro, para caberem as mais de 30 flores, como eu disse desde o começo. Então, não me sobra muito opção no final, para eu posicionar as últimas flores. E ela ficou próxima da violetinha. A violetinha, que ficou logo aqui acima, Ela ficou quase que do mesmo tom. Mas, na nossa glicínia, eu usei mais rosa. Então, elas ficaram diferentes, claro. E também na glicínia, eu não usei a representação das folhas. Por quê? Por que não? Porque, ao aproximar a imagem da flor, as folhas, claro, que aumentam de tamanho. E se eu fosse representar as folhas, eu teria que fazer um fundo todo verde. E aí, nós teríamos uma perda das cores liláses. Eu escolhi não representar as folhas, para que apenas as cores da glicínia sobressaíssem. Então, a minha recomendação aqui hoje, é que você tome todo cuidado na escolha das cores. Eu sei que é uma coisa que não pode ser imposta. Mas, o seu cuidado, o seu olhar na escolha das cores, vai fazer toda a diferença na sua flor. Tenha esse cuidado. Eu usei aqui as cores da linha DMC. Mas, nós temos uma tabela que transforma a DMC em ânsure. Então, você vai ter acesso a essa tabela. E vai fazer a transformação, para a sua escala de cores que você tem na sua caixinha. Certo? Então, fique atenta nas cores, porque é ela que vai fazer a diferença na sua glicínia. Pode ver que aqui, eu usei cores bem próximas. Um tom mais forte para fazer os botõezinhos no final. A última etapa do botão é feito com cor bem forte, para sobressair. E os tons escolhidos, eles têm que misturar, para não ficar uma coisa muito gritante na mudança da cor. Senão, não fica essa leveza e esse efeito. Esse tom de verde, que é o que a gente aproxima, porque dá-se a impressão que bateu a luz, né? Então, eu usei esse tom de verde, que é o que mais se aproximou. Eu acho que você vai fazer um trabalho bonito, se tomar esses cuidados. Vamos, então, ao ponto, porque essa nossa aula hoje é curta. Mas, ela vai dar bastante noção de como você pode seguir segura na sua 29ª flor. Vamos lá. Bom, vamos, então, aos pontos que nós usamos na nossa glicinha. Eu vou usar aqui a linha mais clara. Ela tem dois tons de claro. Ela tem esse rosa. As numerações eu vou deixar claro na explicação da aula. E depois desse rosa, vem esse outro mais escurinho. Então, tem hora que eu faço com o rosa escuro e entro com o lilás pra fazer a pintura. Tem hora que eu faço com ele mais claro. Por quê? Porque uma pétala é diferente da outra. Conforme bate o sol, a gente vê a pétala de forma diferente. Olha, essa aqui é uma das cores claras, certo? Então, eu entro com a linha do lado direito. Algumas vezes fica impossível entrar do lado direito. Você entra com o nozinho bem delicado e depois, antes de terminar, você arremata segurando o nozinho. Tudo bem, não tem problema. Entro com a linha e vou fazendo isso aqui, ó. Ponto caseado. Com dois fios. Porque preenche melhor. Não puxa muito, você já sabe. E vai fazendo, vai caindo aqui na diagonal. Por que que eu fiz isso? Pra que eu tenha uma noção da posição do ponto. Pra ficar um movimentinho diferente. Posso até fazer, como eu fiz aqui, em algum ponto aqui, eu fiz de cor diferente. Eu fiz uma parte, aqui, ó. Eu fiz uma parte de uma cor e outra parte de outra. Também pode. Eu gostaria que a aluna, nesse ponto do nosso trabalho, já tivesse essas iniciativas. De testar uma coisa diferente, uma ideia diferente. Se quiser fazer como a Elza Mária. Eu gostei muito da bolsinha que ela fez na flor borboleta dela. E antes disso, ela me perguntou, Rose, o que que você acha? Você acha que ficou demais? É interessante, viu? Você pedir a opinião da sua professora. Pra que, às vezes, uma orientação vai deixar teu trabalho mais perfeitinho. Ela vai dizer, não, ficou ótimo. Não, tenta fazer isso aqui, dessa forma que vai ficar melhor. São atitudes que a aluna deve ter pra se soltar, mas, ao mesmo tempo, pra não prejudicar a imagem do trabalho. Faça, inove, mas procure saber do professor. O que que você acha? Desmancho? Deixo? Melhoro? O que que eu faço? Não tô falando quanto a mim, não. Não tô falando quanto a qualquer professor que você tenha. É interessante. Você tá fazendo uma aula com o professor. Você quer fazer uma coisa que não tenha no trabalho? Claro que você pode. Mas pergunte pro professor antes. O que que você acha? Da minha inovação. Muitas vezes, ele vai te incentivar. E, algumas vezes, ele vai te dizer, olha, não ficou bom, você avançou demais, não ficou interessante, você transgrediu essa e essa regra, e aí você tem que estar aberto pra ouvir a profissão, a opinião do seu mestre. Porque, se você confia no seu mestre, você vai captar as opiniões dele, as ideias dele. Isso faz muito, muita diferença no aprendizado. Falo por mim. Quando eu faço, eu procuro, obedecer essas regrinhas, que são muito importantes, né, pro nosso avanço. É só isso, amiga. Só isso na sua pétala. Agora, eu vou pegar uma outra cor, e vou fazer aqui, uma outra parte da flor, pra dar uma tonalidade diferente. Não sei o que aconteceu aqui, que a linha se desfiou, ela soltou da aguda. Então, eu vou voltar com ela, e vou tentar terminar essa parte, pra fazer a pinturinha dela. Olha, ela fica assim, tá vendo? Ela não fica assim, muito, muito completa. Por quê? Porque eu vou fazer a pinturinha, tá vendo? A pinturinha que a gente faz com fio só, eu vou fazer aqui. Agora, eu vou arrematar isso, porque você não passa de uma pra outra sem arrematar, senão fica uma confusão do seu avesso. Eu vou arrematar, e vou entrar com outro tom de rosa, pra fazer aqui, diferente uma da outra. Que eu acho que é uma... é um plus, é uma coisa mais, é uma coisa diferente que a gente pode fazer. Tá notando que esse rosa é diferente desse? É isso que a gente precisa jogar, com as cores diferentes. Vamos do outro lado agora. Quando fica assim, ó, a gente dá uma cortadinha. Segura, onde eu acabei de fazer. Você não tenha medo, porque esse ponto não vai soltar nunca, ele vai ficar escondidinho. E onde eu quero direcionar ele? Eu quero começar aqui, assim, ó. Pra ficar uma pétala, ao invés dela ficar chapada, ela vai ficar uma sobre a outra, como se ela tivesse dobradinha. Não são todas feitas desta forma. Elas são feitas de forma chapada, em duas partes, viradinha pra um lado, viradinha pro outro. Cores diferentes. Porque esse é um novo... Uma nova forma que a gente pode fazer de uma licinha. Não tem muito o que... O que inovar nisso, né? Mantenha as linhas da mesma... Do mesmo comprimento. Não sei por que ela aqui tá fazendo isso. É a forma de enfiar a linha, é a forma de pegar. A linha tem isso, ela é muito sensível. Conforme você vai fazendo, ela vai mostrando... Que ela tá no domínio. Então, agora eu tenho que virar... Pra fazer o movimento aqui, porque... Fica difícil pra mim. Fazer essa volta, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse buraquinho do meio vazio? Não. Eu vou preencher esse buraquinho... Porque... A pinturinha vai ter que vir sobre ele. Isso tudo aqui vai ficar embaixo da pinturinha. Ó. Entro aqui. Vou lá em cima. E vou começar a preencher esse espaço aqui... Pra que a pinturinha não fique num buraco, né? Tá difícil de puxar. Então, agora eu vou fazendo assim, ó. Estico a linha, coloco a agulha. Estico a linha... E vou preenchendo o espaço vazio. Vamos pro avesso... E volto pro direito. Ó. Tá vendo? Você tem que esticar primeiro a linha, pra saber exatamente onde você vai pôr novamente. Porque senão ele fica meio... Fora da reta. Ó. Agora eu vou pra ver se eu vou arrematar, senão eu vou ficar sem linha. E quando eu vier com a pinturinha, eu vou preencher todo o espaço, ele vai ficar todo escondidinho. Isso aqui também vai ficar abaixinho. Vamos fazer, então? Prontinho. Agora vamos à pinturinha da pétala. Eu entrei com o roxinho mais claro, pra poder aparecer um pouco também, né? Porque se eu misturar muito também, ele não aparece nada. Então, você vem daqui de cima, aqui, estica a linha, e aí você posiciona a agulha onde você quer. Vai ficar um fio longo? Vai. É a pintura, né? Pode ser de baixo pra cima. Vamos segurar essa linha solta aqui, ó. Pega lá no meio. Vai dar trabalho? Um pouquinho. Aqui. E vou segurá-la lá. Vendo, minha? Segurou. E agora, de baixo pra cima, gostei mais. Dá mais precisão. Quando você puser a agulha, não põe em cima, assim. Põe a deitadinha. Deitadinha, ela vai num ângulo, que ela não vai fazer bolinha, não vai fazer furinho. Vamos fazer do lado de cá, que eu quero preencher esse espacinho aqui. Esse buraquinho que ficou. Ó, ela já tá dando esse, essa pintadinha, que a pétala tem. Quando bate o raio do sol, ela vai ficando assim, mesclada. Mais escurinha em cima, mais clara onde bate o sol. Isso, esse movimento, ele vai segurar os pontos longos de baixo e vai dar esse tom, mescladinha. Pronto, é só isso que a nossa pétala tem que ter pra ficar bonita. Agora, vamos fazer os botõezinhos, que é a coisa mais fácil, porque é ponto cheio. Os botõezinhos, você pode fazer em cores diferentes. Então, você tem que observar aqui, ó. Quando ele tá saindo de baixo da pétala, ele tem essa cor mais escurinha, não precisa ser claro. Mas, olha, pode ver, aqui ele tem um tom, aqui ele tem outro. Aqui ele tá mais claro, aqui ele tá mais escuro. Isso, você tem que jogar com as cores. Aqui mais escuro, aqui mais claro, pra fazer esse jogo das cores. Aqui em cima, ele costuma ser mais claro. Embaixo, ele costuma ser mais escuro. Aqui embaixo, vamos fazer ele mais escuro. Então, ele fica, olha. Primeiro, eu gosto de começar pelo meio e entro com dois fios, porque pra fazer o ponto cheio, é mais rápido, com dois fios. Só usamos linha molinê. E as cores que eu vou colocar é DMC. Vou colocar na tabela. Não vou fazer a transformação, porque isso faz parte do aprendizado. Você deve pegar a tabela, abrir, ver a cor que eu usei, DMC, e ver o equivalente a ancho. Eu quis fazer dessa forma, porque aprender a encontrar o tom e a linha faz parte da nossa aula. A tabela, de todo o nosso aprendizado nessa toalha. Nós descobrimos as tabelas das cores. Nós fomos lá buscar a cor certa. Lembram disso? Então, fazer a transformação da cor, em DMC, de DMC para ancho, também foi uma coisa que nós aprendemos. Agora, eu arremato aqui, do lado do avesso, pra depois fazer esse ponto de cá. Agora, aqui, você pode ver que tem um aqui e outro aqui. Esse faz parte dessa pétala. Esse é um outro que ficou embaixo. Então, eu posso também mudar isso. Posso colocar esse botãozinho mais pra cá, pra não dar a impressão que a pétala ficou com dois botões. Tudo isso você pode mudar. Aqui tem outro, desse aqui, que são duplo. Porque o botãozinho tem isso. Ele vem e tem uma pontinha mais escura. E, às vezes, ele tá saindo da pétala, que é um só. Observe isso, antes de começar. Agora, entrando aqui com a cor escura, eu vou fazer a última parte do botãozinho. Da mesma forma. Começando pelo meio. E preenchendo o espaço pra ele ficar um ponto cheio dentro da bolinha, né? Porque também fica feio quando a gente fica fugindo da forma. A forma dele é ovaladinha. Então, começar pelo meio é uma opção boa pra você ficar mais no controle. Tá pronto o nosso botão. Aqui eu vou fazer outro igual. Aqui eu vou colocar essa cor escura na ponta. E vou trocando as cores pra dar um detalhe na nossa flor. Quando terminar, eu volto aqui. E a gente encerra essa aula mostrando o trabalho pronto. Eu espero, amiga, que você esteja gostando da nossa glicínia. Porque a gente já tá na fase final. Um bom trabalho. E uma boa semana pra vocês. Um beijo grande. 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 Um beijo grande.